Aqui não entrou ainda Boa noite Eu falando, eu falando Bom, boa noite a todos Hoje eu estou muito feliz, estou sendo muito abençoada Porque é o segundo dia dessa semana que eu recebo em minha casa O Diácono, que o primeiro foi Diácono Germano E hoje está sendo Diácono André E está sendo Diácono André Pela honra de estar recebemos aqui nesse momento Nós vamos começar Como da outra vez Pedindo o Espírito Santo para que possa agir em nós Nos dando sabedoria, nos dando os dons necessários Para essa live de hoje Que nós vamos estar interagindo, louvando e orando Que o Espírito Santo esteja a todo momento aqui neste lugar Agindo em nós Que não seja a gente falando Mas que seja o Espírito Santo agindo em nossos corações Vim que Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Bom, para quem não me conhece Da outra vez eu esqueci de me apresentar Eu sou a Rejane Aquele ali é o Marlos O meu marido Temos dois filhos Um de 10 e o outro 16 anos Que é o Rian e o Marcos Atrás das câmeras tem o Sérgio Que também é da Pastoral Familiar Mas que está sempre presente conosco Nas lives E o Diácono André Uma alegria estar aqui Boa noite Boa noite povo do Mutondo Que satisfação estar aqui Sua benção Padre William É uma alegria para nós Estarmos nesse quinto dia Da Semana da Família E hoje o tema Que foi proposto É interessante Desafios das Famílias Nos dias atuais O novo normal Nós vamos então Fazer uma referência A Nossa Senhora A Mãezinha do Céu E hoje também celebramos A Irmã Dulce dos Pobres Vamos rezar uma Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é composto Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Então como hoje Nós celebramos A Irmã Dulce Tem alguns detalhes importantes Eu acho importante Que o povo conheça também Sobre ela O nome dela não era Dulce O nome de batismo dela É Maria Rita de Souza Brito Lopes Ponte Minha parente E ela Desde cedo Manifestou o desejo De ingressar Na congregação Das missionárias Mas então O que acontece Aos sete anos Ela já teve Já tinha esse Esse desejo De seguir De estar com o Senhor E ela foi Foi aceita É E recebeu No dia Aqui Deixa eu pegar Deitinho Pra não Ela entrou No dia Oito de fevereiro De mil Novecentos e trinta Ela entrou Para a congregação Das irmãs missionárias Da Imaculada Conceição Da Mãe de Deus O importante Entender Que Ela passou A se chamar Irmã Dulce Em homenagem A mãe dela Que ela perdeu Quando tinha Sete anos de idade Então a mãe Da irmã Dulce Era Dulce Hoje Dulce Dos pobres É importante Entender também Que a data Que celebramos Hoje É uma data Muito especial Que a igreja Escolheu Porque foi No dia Treze Dia treze De agosto Na data de hoje De mil novecentos e trinta E três Que ela recebeu O seu hábito Por isso Esta data É escolhida Para a liturgia Da igreja Celebramos A irmã Dulce Irmã Dulce Dos pobres Rogai Por nós Então É importante Entendermos Sobre este Desafio das famílias Quando fala O novo normal Nós colocamos Sempre mais E Regiane Em relação A pandemia O novo normal Mas vamos Ater primeiro Ao desafio Das famílias Nos dias atuais Hoje É muito importante Entendermos A instituição Da família Ela é divina Foi instituída Por nosso Deus E ele assim Desejou Assim ele quis Que o filho dele Jesus viesse De uma mulher E que tivesse um pai Pai adotivo São José É importante Entendermos Que nesse mundo Que estão buscando Cada vez mais Aniquilar O sentido De vida familiar De família A igreja católica Nós cristãos Temos ela Como um exemplo A ser seguido A família de Nazaré Outro ponto Importante Também É que Os casais De hoje em dia Eles estão Muito ligados A comportamentos Mundanos Nossa Diácono Já vem você Puxar a orelha Não Nada disso Esses comportamentos Mundanos É Deixamos a TV Mandar em nossa casa Os programas De TV As novelas E muitas das vezes Nos pegamos Questionando um ou outro Sobre aquela atitude Do ator Da atriz Muitas das vezes Você não me faz isso Eu até brinco muito Que eu cheguei em casa Uma vez Há muitos anos atrás Minha esposa estava chorando Na frente da TV E ela lembrou Que eu não tinha dado Um buquê Ao ano passado Porque ela viu Um ator dando um buquê Então é complicado Você deixar Mas a igreja Ela nos orienta Ela nos explica E Desde esse início Eu estava falando Com a Rejane E com o Marlos Aqui Em relação A escolha Não é correto Na opinião do Diácono Na opinião do Diácono Respeitando todas As outras opiniões Mas na opinião do Diácono Não é correto dizer Deus me deu Deus escolheu Para mim O Marlos Deus escolheu Para mim A Rejane Eu escolhi E Deus viu Que agradava O meu coração E abençoou É assim Precisamos entender Para depois Aconteceu Os problemas Deus Você Que me deu Ele E começar A colocar a culpa Em Deus Porque a família Como instituída Por Deus Ela é perfeita Aí que mora o perigo Marlos A diferença Está exatamente Nos componentes Da família Que distorce Um pouco Essa visão De família O seu papel Fundamental Numa família E aí Começa Existem algumas situações Que precisamos entender Que Eu vou pegar o exemplo Do casal aqui Que fica muito mais fácil Para mim trabalhar Né O Marlos Foi criado Por uma família Diferente da Rejane Então ele foi Treinado Disciplinado Naquele berço familiar E a Rejane Treinada No dela Aí que mora A grande questão Que precisamos Trabalhar Para não Cair na estatística De mais Uma família Separada É aí Que precisamos Entender Que eu Não posso Exigir Que o outro Tenha Os hábitos Que eu tenho Que eu fui treinado Que eu tenho Faculdade nisso Os defeitos Que para mim São defeitos O treinamento Que a Rejane Recebeu Não são O treinamento Que o Marlos Recebeu Não são É respeitar Eu tenho aqui Uma parte Da exortação apostólica Do Papa Francisco Sobre o amor familiar E é onde São Paulo Fala Que no chamado Hino à caridade Escrito por São Paulo Presta atenção O amor é paciente O amor é prestável Não é invejoso Não é arrogante Nem orgulhoso Nada faz De inconveniente Não procura O seu próprio interesse Não se irrita Difícil, né? Hum? Difícil Pergunta você Sentado hoje No sofá Difícil Não se irrita A minha esposa Deve estar lá Dando gargalhada Agora E por falar esposa Eu tenho muita coisa Para falar do Novo O novo normal O novo normal Que precisamos cumprir Protocolo Eu falei para ela Se isso não sair Eu vou falar Se isso não sair É importante Entendermos que Não devemos nos irritar Nem aumentar a voz Gritar Nem guardar ressentimento Não se alegra Com a injustiça Mas rejubila Com a verdade Tudo desculpa Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Está em 1 Coríntios 13 de 4 a 7 É fácil É muito difícil É fácil É fácil É muito difícil Esse convívio São as pessoas Diferentes São as pessoas Que precisam Aprender O amor Alegre Na exaltação do Papa Sobre o amor familiar Ele deixa claro isso O amor Alegre Mas como buscar Essa alegria Se divertindo Eu sou muito brincalhão Dentro de casa As pessoas acham Que eu sou uma pessoa Muito séria Mas eu sou muito brincalhão Tenho medos também Tenho receios Mas eu preciso Me entregar mais Como eu falei A Carmen deve estar achando Que eu não vou falar Sobre ela Mas A gente tem que aprender As coisas Porque Eu não sei o Marlon Mas eu aprendi com meu pai Que o homem não lava a louça Está correto Não é O homem não lava a louça Está correto Não está Ainda bem que o diabo Não está aqui Para falar para ele Do novo normal Caramba Então é importante Eu de vez em quando Lava Eu não tenho habilidade não Eu confesso Que eu fujo das panelas Que tem um certo Uma crosta Uma crosta Gordura Eu fujo um pouquinho Mais um copo Um prato Minha filha puxa muito Minha orelha em relação a isso Falar de família É gratificante Sabe por quê? Porque quando você perde O seu trabalho Falta tudo Falta amigos Que disseram ser amigos Falta parentes O Jaco em outras Palestras Outros comentários Já falou muito bem de parentes Eu gosto de parentes Mas tem uma historinha de parentes Então deixa parentes para lá Que nós estamos com outro foco É importante entendermos Que a única coisa Que não falta É a família A família você pode Deitar no colo E cuidar Então Eu estou aprendendo Nessa pandemia Cuidando da saúde Buscando E hoje Hoje foi um dia Que eu falei Se não sair Eu vou falar Então O Jaco não está com a mão Escura Está vendo o quê? A mão do Jaco Aí eu perguntei ao casal Aqui olha Eu não consegui tirar Aí o casal Nossa Jaco Não foi no carro? Foi pintando? Foi pintando Pintando o cabelo da minha amada A luva estourou Tinha que ser uma luva grossa Mas infelizmente Vou anotar lá É a falta de jeito É a falta de jeito Mas assim Ela já me perdoou Ela já me perdoou E eu pergunto a você O que você tem feito? Não para esse novo normal Mas para você amar O que você tem feito? Quais são os seus medos? A sua aflição Partilhar Orar Isso tudo é importante E assim Eu queria debruçar Sobre a palavra de Deus Mas antes de debruçar Sobre essa palavra A irmã Dulce Ela Teve uma entrega profunda Para o cuidar dos pobres Começou com 70 Um galinheiro Galinheiro do convento Amado superior a dela Autorizou E ela foi Recebeu duas visitas Por ocasião Do São João Paulo II Quando era Papa nosso E a irmã Dulce Foi entrega Foi amor Foi carinho Será que poderíamos Cantar Pelo amor Devão Para encorajar As pessoas Porque a irmã Dulce Só viveu momentos Aflições Tempestade Na ilha dos ratos A irmã Dulce Invadiu quatro casas Invadiu o que é o nosso falar Estava vazia Abandonada E ela precisava cuidar dos pobres Para cuidar deles Depois ela foi retirada de lá Ela passou por tempestades Mas ela nunca desistiu É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheio Hoje Quinta-feira Quinta-feira eucarística Dia de adorar o Senhor De amar o Senhor E esse cheiro De sentir o cheiro do Senhor A irmã Dulce conheceu de perto Os casais precisam sentir Esse cheiro E buscar esse cheiro Do seu primeiro amor Se Deus abençoou O teu relacionamento Não vai ser as ruas Não vão ser As tempestades Não vão ser Os envelhecimentos O que vai mudar O teu amor Tudo passa Só Deus permanece E se Ele abençoou Abençoou também Seus filhos Esse desafio Que temos hoje É encontrar casais Que falam Eu estou me preparando ainda Para ter filhos Tem que terminar a faculdade Aí depois vem Pós-graduação Doutorado E o filho Só que nós sabemos Que o matrimônio Muitas pessoas Não sabem disso Mas ele Só é consumido Somente No seio nupcial Aquele leito nupcial É ali que se concretiza O matrimônio Que aconteceu na igreja É importante entendermos Que Deus fez tudo perfeito Inclusive a família Mas vamos lá Porque Nós atrapalhamos bastante isso Queremos Que o outro faça A nossa vontade Mas não fazemos A do outro E eu digo Muitas das vezes Eu vou começar por mim E esse momento De confinamento Esse momento Que estamos passando Nessa pandemia Escutamos de tudo Pessoas dizendo que Isso é uma besteira Outros Eu vou me isolar Porque É a terceira guerra mundial Só que esse inimigo Não se vê Ele é invizinho E nós sabemos muito bem Porque temos um outro lado Um amigo Um amigo ao império do inimigo Que não se vê Mas se sente Nosso Senhor Jesus Que nos dá essa força Esse apoio E nos deixou A sagrada escritura Para nos mostrar claramente Isso Medo Todos nós temos que ter Você não é um covarde Por ter medo Por estar aflito Mas você tem que acordar Desse medo E dessa pressão Vamos ouvir Vamos repetir Mateus 14 Do versículo 22 Ao 33 Quem tiver uma liturgia diária Rapidinho de comprar Logo depois Jesus obrigou Seus discípulos A entrar na barca E a passar Antes dele Para outra margem Enquanto ele Despedia a multidão Feito isso Subiu a montanha Para orar na solidão E chegando a noite Estava lá Sozinho Entretanto Já a boa distância Da margem A barca Era agitada Pelas ondas Pois o vento Era contrário Pela quarta vigília Da noite Jesus veio a eles Caminhando Sobre o mar Quando os discípulos Perceberam Caminhando Sobre as águas Ficaram com medo É um fantasma Disseram eles Soltando gritos De terror Mas Jesus Logo lhes disse Tranquilizai-vos Sou eu Não tenhais medo Pedro Tomou a palavra E falou Senhor Se és tu Manda-me ir Sobre as águas Até junto de ti Ele disse-lhe Vem Pedro Pedro saiu Da barca E caminhava Sobre as águas Ao encontro De Jesus Mas redobrando A violência É Violência Redobrando A violência Do vento Teve medo E começou A afundar Gritou Senhor Salva-me No mesmo instante Jesus Estendeu-lhe a mão Segurou-o E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidastes? Apenas tinham subido Para a barca O vento Censou Então Aqueles Que estavam Na barca Prostraram-se Diante dele E disseram Tu és Verdadeiramente O filho De Deus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Então Meus irmãos Essa passagem Jesus Caminhando Sobre as águas Venham em encontro Do discípulo Aconteceu Depois Da multiplicação Dos pães Jesus Deu prova De seu amor Aquela multidão E não foi Com eles Deu Que eles entrassem Na barca E iriam Encontrar Do outro lado Do lago Jesus Se retirou E foi Orar Na quarta Hora De três Da manhã Em diante Jesus Os avistou Deu a tempestade E veio até eles Todos tiveram medo Todos tiveram medo Medo Da pandemia Medo Do inimigo invisível Medo De um fantasma Nós precisamos Acordar Imediatamente Se pertencemos Ao Senhor Jesus E é claro Que pertencemos Tem alguns momentos Que precisamos ter A coragem De Pedro Que teve medo Mas acordou Primeiro Que os outros Senhor Se és tu Faça que eu vá Caminhando até ti Senhor Mas o mano Novamente Falou mais alto E Pedro Começou a afundar Quantas vezes Você em casa Olha pra esposa E diz que não tem o que fazer Não tem dinheiro Para pagar a conta As portas Estão sendo fechadas Do trabalho Você no seu carro Pensando Como eu vou Sustentar minha casa O diácono Permanente Ele é casado E ele vive As mesmas coisas Não que os padres Não vivam isso Não vivem a família No seu dia a dia Mas conhece o coração De cada filho seu Atende as confissões A canselha O padre é um catedrático Em relação ao conhecimento familiar Mas o diácono Ele sente a pele do desemprego Ele sente As dores De uma filha estar buscando Um lugar no mercado Vaculdade Toda essa dificuldade E da Pedro Está medo do inimigo Que vamos encontrar Lá de fora Mas o casamento Ele é Tão importante O matrimônio É tão selado Por Deus Que Deus nunca Deixa faltar O pão de cada dia Nunca deixa faltar Mesmo que não estejamos Acostumados A comer aquele Aquele banquete Aquele bife Mas ele providencia E do nada Que para nós Sabemos o endereço Vem do céu Ele provê Basta confiar Tem uma outra passagem Que está ligada Também a essa Jesus Jesus se retirou Está na fitinha Azul Marcos 1,35 Você pode ir procurando aí Marcos 1,35 O mestre Passou por nós Aqui Está dentro do nosso coração E nos deixou Belíssimo ensinamento De como sair da pandemia E como sair dos fantasmas Que os apóstolos viram Naquele mar Que para eles Era um fantasma A oração Ouçamos De manhã Tendo se levantado Muito antes do amanhecer Ele saiu E foi para um lugar deserto E ali se pôs Em oração Simão e os seus companheiros Saíram a procurá-lo Encontraram-no E disseram-lhe Todos te procuram E ele respondeu-lhes Vamos às aldeias vizinhas Para que eu pregue também lá Pois para isso é que vim Ele ia sair de missão Pregar nas aldeias vizinhas Mas antes Colocou em oração Antes da missão Oração Antes do trabalho Oração Antes da escolha Oração Esse é o ensinamento Para nós E como é que está A sua oração? Você tem rezado em família? Eu pergunto isso a você Porque Lembra que o Diácono falou Que a família é perfeita Dentro dela Que tumultu Sempre tem alguém Em casa Estou falando em minha casa? Parece que estou falando de vocês Sempre tem alguém Que fala assim Oração é individual Porque a salvação É individual Vamos rezar o terço? Já rezei hoje Difícil Mas não podemos desistir Não podemos ter medo De encarar Nós aprendemos com cada casa Mas podemos também Aprender a filtrar As coisas que levamos para dentro da nossa casa Porque são pessoas diferentes Se aquela família Se aquela família Trabalha desse jeito Se cuida do seu Matrimônio Desse jeito Você tem o Senhor Para te dar a oração A orientação Você tem o Senhor Você tem A Eucaristia Para te abastecer E é por isso Que falamos claramente Para os noivos Eu vou buscar uma matemática Para buscar a bênção Porque Deus já está Abençoando vocês Mas Ele quer ser lá Isso diante do altar É importante essa bênção E dentro de casa Com esse convívio Existem divisões de pensamento Em relação E eu te pergunto Que essa pandemia Para muitos Ela complicou O relacionamento Porque passamos a conhecer Mais um ao outro Ué Regiane Passamos a conhecer Mais um ao outro Isso não é um assunto Para escolha Ela traz Marido Faz para mim Um cafezinho O cara não tem coragem De fazer um café Porque quando tenta Se arrisca fazer um café Consegue queimar água Ele queima a água do café Mas eu não tenho A limba para isso Em alguns lugares O marido quer até ajudar Ele passa um pano Na casa Dez minutos depois Para a esposa Tudo errado Está ela com um pano lá Mulher Mas eu já não fiz isso Eu tenho que me ocupar Com alguma coisa Ah Mas para fazer Do jeito que você fez Era preferível nem tocar Porque você É especialista nisso Ele não Ela Não é especialista nisso Você é Nós precisamos Buscar Essa sintonia E ela só vem através Da oração O próprio Senhor Se colocou a orar Antes da missão Tem uma frase Eu até anotei aqui Eu gosto muito dela Deixa eu encontrá-la aqui Eu peguei para vocês Que eu gosto muito Dessa frase Deus abençoe a minha casa Deixa eu pegar aqui Não tem anotação Que eu fiz Bem Não encontrei agora aqui Porque na verdade Está cheio Está cheio sim Vamos lá O casal cristão Acredita que se ele estiver atuando Dentro da igreja Não é contra Tem que atuar Mas ele tem que medir Porque nós somos chamados De igreja doméstica A família é igreja doméstica E Eu preciso cuidar Da igreja doméstica Tem um padre muito Muito amigo Que ele falou Diálogo Tem anos isso Dona Raimunda Dona Mariquinha Para ninguém De repente eu acerto Uma Raimunda Vai achar que eu falei De nada Dona Mariquinha Seis horas da manhã Está na janela do pai Padre O padre abre Cansado Na segunda-feira A folga dele Cinco celebrações Hoje então Em pandemia Os padres estão se virando Uns trinta Coitados Ele abre A janela Ela olha Hoje o senhor dormiu Até mais tarde Minha senhora Vai para casa Não tem uma louça Não tem o que fazer Uma roupa para lavar Sabe por que? Porque nós não estamos cuidando Da igreja doméstica O marido está lá A esposa está lá É importante ser atuante Dentro da igreja Mas Com a minha oração Os meus deveres Como esposo Como esposa Filhos E eu pergunto Alguma vez Se o filho cobrou Nesse novo normal Existem pessoas Dizendo Eu vou Estar O tempo todo Dentro da igreja Sou do ECC Sou da banda Sou da liturgia Seria tão importante Se falarmos antes Sou a igreja doméstica É Não é? Então eu gosto muito Dessa Dessa frase Muitos estão Tão envolvidos Na obra de Deus Que não tem Tempo De ouvir O Deus da obra Preste atenção nisso Nós estamos Tão envolvidos Nas obras A sua casa em obra É obra de Deus? É Porque Deus Confiou a tua casa O seu trabalho É obra de Deus? É Porque é dele Que você tira o seu sustento Para alimentar A tua família Mas não podemos Estar tão envolvidos Na obra E não ter tempo Para ouvir O Deus da obra E só ouvimos O Deus da obra Em Marcos 1.35 Em oração De repente aí Pode estar A causa de muitos Muitos desentendimentos Familiares A gente não Rezarmos juntos Porque aquele Que hoje É consagrado Ao Senhor É um sacramento Do matrimônio Esse Pode muito bem Dar a mão A sua esposa Ao seu esposo E dizer Senhor Eu abomino Todo esse mal Que vem acontecendo Pelo preciosíssimo Sangue Derramado na cruz Eu entrego O Senhor Eu entrego A minha casa Eu entrego A minha família Essa falta De alimento Essa incerteza Do amanhã Senhor Porque sim Senhor O Senhor Nos abençoou E você entregue A tua casa Entregue A tua família Confia No Senhor O Marcos deve ter preparado Uma canção Para nós Para essa reflexão Do Evangelho Lembrando de Pedro Houve uma aprovação Naquele bar Houve um temor Como essa pandemia Mas Pedro confiou E depois O vento aumentou Ele sentiu medo E começou a afrontar Tem um padre Muito querido Do povo Que canta um refrão Reginaldo Manzotti Isso Padre Reginaldo Manzotti E é um alento Para nós A confiança No Deus da vida Que esse novo normal Vai passar A tempestade Vai passar Por sobre as ondas Confiante Andarei Tribulações Vencerei As aflições Superarei Deus provei Deus provei Eu sei que proverá A tempestade Vai passar Por sobre as ondas Por sobre as ondas Confiante Andarei Na exotação apostólica O Papa fala Claramente Para nós Os perigos Do individualismo Individualismo Exagerado Ele Distorce Desvertua Os laços Familiares Exemplo Tudo Separado Você acredita Reginaldo Que tem Constituições Agora Que Antes do casal Se casar Buscar Os altares Do Senhor Ele já Desenhou Com arquiteto O meu banheiro E o seu banheiro A minha Pasta de dente E a sua Pasta de dente A minha TV E a sua TV Eu vejo os meus Programas E você vê os seus É importante Entendermos Que isso Não é de Deus O homem E a mulher Deixará Pai e mãe O homem Deixará Pai e mãe Unirá A sua mulher E os dois Serão Uma só Carne Em casa a gente fala Da metade da laranja Só que a metade Da laranja Sozinha Não faz Suco Precisamos Aprender Muito Cada componente Tem a função De ilha E nosso Matrimônio Não são ilhas Nós Vamos falar assim Até meio No profissional Nós não somos Eu Equipe Nós somos Equipe Nós temos que pensar Juntos Nós temos que Tentar solucionar Esse problema Juntos Mas de mãos dadas Outra passagem Bíblica O Senhor nos deixou Tudo isso Onde dois Onde dois Ou mais Estiver reunido Em meu nome Ali está Nem eu No meio deles Dá a mão A sua esposa Dá a mão A sua esposa E peça Ao Senhor É importante Entendermos isso Só que Estão colocando Tão sagrado Tão sagrado Que é o matrimônio É um dos sacramentos De nosso Senhor Estão colocando Coisa na cabeça Dos nossos jovens Que não existem Não levam a Deus Não levam a Deus E essa ilha Ela pensa sozinha Ela age sozinha Não pode ser assim Ser humildes E realista Afirma também O Papa Francisco Na exortação Como assim, Diácon? Ser humilde E realista O marido perde o emprego Mas não tem coragem De falar em casa Ou Está passando por Certas dificuldades Mas como não avisa Começa A casa Esbanjar O que não se tem Ser realista É sentar e falar Olha Vamos dar um freio aqui Porque não temos Para pagar A conta de luz No mês que vem Nós vamos ter que Nos virar aqui Vamos rezar Vamos pedir a Deus Mas nós temos que agir Precisamos disso Mas esconde E quando vê Já está desse tamanho Pega com a giota Para sustentar um churrasco Para sustentar amigos E isso Não leva a Deus Não é esse novo normal O Diácon está falando Dos desafios Desde os tempos atuais Porque o matrimônio Ele é tão bom Tão bom Que estão querendo Buscá-lo Até quem não tem direito Até quem não pode Vocês entenderam? É Vocês entenderam? Mas É a benção Diácona Uma jovem me falava Eu não sei se eu vou casar Sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro De fazer a festinha Seu casamento Não tem festa Seu casamento Tem benção de Deus Sem a benção de Deus Mas a igreja Já está liberando Sim O matrimônio Já está Podendo ser celebrado E quem celebra São os noivos Nós somos assistentes Do matrimônio Os noivos É um sacramento Que os noivos Celebam É importante também entender Que São Paulo Explica Que o amor Ele é mútuo Ele é verdadeiro Ele é Morrer Para as tuas vontades Para viver A vontade do outro É simples É Eu quero assistir futebol O outro quer assistir? Novela 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 não Sério, né? É Sério Vamos assistir série Tá Mas eu não gosto dessa série Queria ver o futebol Aí eu vou comprar uma TV E vamos ficar separados É muito difícil Eu falo pra você hoje Que fica se perguntando Senhor Por que Que ela mudou tanto? Ela não mudou Você está mudando O seu pensamento Porque você conheceu E a tua escolha Eu acredito que tem muitos Jovens nos vendo Buscando o matrimônio Buscando o seu príncipe A sua princesa Escolha Já que não vai dar uma dica Pra você Conhecer o menino Ou a menina Provoca um almoço Na casa deles Conheça a família Porque você precisa Primeiramente Gostar da família dela Porque o que você está escolhendo É pra toda a vida É pra toda a vida Veja os hábitos dela Veja os hábitos dela Os hábitos dele Olha, eu não gosto muito De trabalhar não Olha, eu não gosto muito De estudar não Pra você depois não dizer Deus Não me ama Se ele me amasse Não deixava Eu cair na mão Desse milenio Conheça Mas é o conhecimento Da igreja Conheça os hábitos Os gostos Conheça a sua família Porque vai ser sua também Sabe pra quê? Pra não viver O modernismo Em que muitos Estão buscando Casais da igreja Cadê a sua amada? Desculpa, o diácono Tem que falar Não falar Eu faço aconselhamento A casais E a muitos jovens também E eu fico muito triste Quando eu escuto Claro, a opção De cada um Respeito Mas isso Vira uma bola de neve Depois você fica Se perguntando Onde eu errei? Por que meu marido Foi embora? Por que a minha esposa Foi embora? Dia dos pais Eu tenho um contrato Quase que um contrato Eu escuto muito isso Eu passo com meu pai E ele passa com dele Vocês poderiam fazer diferente Almoça com um E janta com o outro Mas os dois O homem deixará Pai e mãe Unirá a sua mulher E os dois serão Uma só Carne Eu não posso dividir E também Quando voltarmos O novo normal Os nossos encontros De casais E as nossas festas Nas paróquias Não pode ser Permitido As nossas manias Presta atenção nisso Quando a gente se junta Com um baile da igreja Uma festa Uma quermesse Está lá Digamos que Vamos fazer o encontro Dos namorados Vamos fazer Um jantar Para os casais Olha que coisa linda A igreja é vida A igreja tem Essas atividades Não precisa buscar No mundo lá fora Nós podemos ser felizes E sim dentro da igreja Mas em família Eu me lembro que Uma paróquia da China Para não dizer o nome Da paróquia Uma paróquia da China Teve um encontro Desse um jantar Dos casais E nesse jantar Assim Provocando Uma reação Para que eles pudessem Conversar Foi colocado Mesas E nessa mesa Tinha duas cadeiras A do esposo E a da esposa Do namorado E da namorada E assim estava Tudo demarcado Dessa forma Chegou o primeiro casal Sentou Veio o pessoal A equipe de trabalho Deu boa noite Chegou outro casal Sentaram Outro Sentaram Daqui a pouco Uma inquietação Uma inquietação E aí um dos casais Chamou O pessoal Da equipe de trabalho Do SC E falou assim Vem cá A gente não pode Juntar a mesa não? Bem Se você está rindo aí Você já fez isso Em algum lugar Casamento Quinze anos Né? Dá para juntar? Ô! Chega para cá Pega aquela mesa E junta aqui Não, não pode juntar Frustou, né? Por quê? Não pode juntar Qual a intenção de juntar? Esse é um baile De casais Esse é um jantar Para casar Então aproveite o dia Dos namorados Dia 12 de junho Senta e conversa Mas não tem assunto Não tem assunto Eu preciso que ele venha Com a esposa Para sentar na minha mesa Porque eu vou conversar Com ele Enquanto a minha esposa Conversa com ela É normal? É Porque acontece contigo É normal Nós temos necessidade De não ouvir Dentro de casa Uma necessidade errada Nós precisamos olhar mais Cuidar Você vai num shopping hoje Uma família inteira Quatro pessoas Esposo Esposa e dois filhos Sentam E vão pedir uma pizza O garçom fica Cinco minutos Esperando em pé Porque está todo mundo Concentrado no celular Faz o pedido A pizza chega E ninguém conversa Nós não podemos deixar Esse normal mundano Entrar dentro da nossa casa Da nossa família É muito importante Ceder É muito importante Ser verdadeiro É muito importante Sentar e falar Você me magoou Você me entristeceu Mas eu te amo Porque Deus Abençoou você Na minha vida É importante Ser verdadeiro No seu matrimônio Pode vir Pandemias Vem o que vier Qualquer tempestade Se a família É sólida Se ela conversa Ela está preparada Para trabalhar Tudo isso Porque o mal está aí Para te mostrar O diferente O mal está aí Presta atenção nisso Quantas pessoas Olham para você E falam assim Marlos Cara, eu não sei o que está acontecendo Com a Rejane Rejane Está de um jeito E aí você fica Nossa Rejane deve estar de cara feia O que está acontecendo É a sua esposa Primeiro ele tem que pedir permissão Para falar da sua esposa Para você Normalmente Quem faz isso E costuma fazer isso É aquela turma Chamada Parente Mas tem muitos Que ajudam Mas o seu matrimônio É seu matrimônio E abençoado por Deus É ele Porque ninguém vai Calentar a sua dor Te levar uma cesta básica Só para a casa Eu me lembro das palavras Da minha filha Quando me faltou o trabalho E eu cheguei em casa E estava Minhas filhas fora Encontrei a minha esposa Aí fui lá no quarto Ela estava no chão Sentei na perna dela Deitei a cabeça na perna dela Quer dizer E aproveitei Contei para ela Não, tudo bem Estava descansando Não estava bem Nós vamos superar Claro que ela segurou Porque Ela viu que eu estava batido Batido demais E aí quando as meninas Chegaram A filha virou e falou Olha Que rosto é esse? O que está acontecendo? Senta aqui Que eu vou contar O papai Não está mais trabalhando Saiu hoje Na empresa A caçula imediatamente Virou e falou Pai Não tem problema Estamos juntos A gente compra a carrocinha Vem de cachorro quente Na praia Faz o que for Mas nós somos família Nós estamos juntos Isso me deu uma força Tão grande E olha Quem está te falando É um diácono Mas nós somos falhos Pecadores Independentes do Senhor Espero que tenha ajudado vocês Espero que tenha contribuído De alguma forma Esse momento que passamos aqui Para mim foi maravilhoso Em ser recebido Na casa desse casal lindo Nós temos também Estou aprendendo a pintar Viu? É isso aí Vivendo e aprendendo Tem um louvor Que nós guardamos para você Nesse momento Vamos tentar cantar Sim Eu e a Rejane Um bom tom Mas eu quero pedir A sua permissão Para abençoar o Senhor Para abençoar cada lar Da face da face da terra O Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Podemos cantar? Essa é uma canção de amor Veja onde está o seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno E o olhar mais fraterno O mundo precisa O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso ame mais Abrace mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Para respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É curta demais Amém Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Como já abençoou Um beijo no coração de vocês Amém Eu aprendi com a toca Assim Quando a gente se despede A gente fala Até o céu Até o céu Até o céu Se Deus quiser Então eu quero agradecer A presença de todos Se pudéssemos Iriamos estender Até mais Mas temos o tempo limite E graças a Deus E graças a Deus Foi uma benção E estamos assim Muito felizes E agraciados Por essa live E muito agradecidos Mesmo por todos Que puderam estar Com a gente hoje E amanhã Teremos mais Se Deus quiser Tá Com Dudu Amaral E a esposa dele Beijo pra todos São da minha palavra Que tá Ah é É Legal Beleza Então gente Boa noite Família que reza Almida Permanece Amém Boa noite